Gente, essa linha aqui da Hedgen, sabe? Que é Xtreme Eu acho perfeita aí para repor massa, para reconstruir legal os fios, sabe? Às vezes quando eu faço alguma arte no meu cabelo conforme eu fiz agora há pouco tempo Utilizei dois descolorantes diferentes que vocês já sabem Eu gosto muito de utilizar ela, tá? Tanto esse shampoo aqui, quanto a máscara e também um leave-in Que eu nem tenho certeza que é da mesma linha que esse daqui, gente Mas eu sei que ele tá escrito Xtreme, tá? E também é da Hedgen, então acredito eu que seja dessa mesma linha Eu só sei que ele também repõe, sabe? A massa é aquele tipo de leave-in que você sente ali o seu cabelo mais encorpado quando utiliza ele, sabe? Gosto bastante, eu acho perfeito aí para cabelos que acabaram de passar por um processo químico Bem forte, bem intenso conforme a descoloração, tá? Não precisa ser ali especificamente uma descoloração Se você fez ali uma química e essa química causou aí danos nos seus fios Então, eu super indico essa linha aqui Principalmente pela reconstrução, a reposição de massa que ela doa, o fortalecimento Sabe aqueles fios que estão fracos, quebradiços? Quando você faz ali aquele processo químico, seu cabelo fica quebrando, entendeu? Conforme você vai utilizando lá pela quarta, quinta aplicação, entendeu? Você já começa a ver melhoras ali, tá? É notório isso, vai diminuindo muito, 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 muito Até você olhar no pente ali e falar Nossa, graças a Deus meu cabelo parou de quebrar, tá? Mas é o que eu tô falando, você tem que insistir, persistir nela Se você tá esperando um milagre, gente Busca Jesus Cristo que só ele faz Porque se falando aí de descoloração e químicas bem intensas, bem fortes, sabe? A gente não tem ali milagre É difícil, gente, sabe? Esse negócio aí, ah, que recuperou da noite pro dia Eu, sinceramente, eu nunca testei um produto que da noite podia reconstruir, sabe? Os meus fios E vocês sabem que eu sou bem sincera, tá? Eu não vou chegar aqui e falar uma coisa que não existe Então, tipo assim, essa linha aqui eu posso garantir pra vocês Que conforme vocês forem utilizando ali, tá? Lá pela quarta, quinta, sei lá Vai depender dos danos que está aí a sua fibra capilar Você vai obter melhoras Não é aquele tipo de produto que além de caro, sabe? Não serve pra nada Porque tem produto que é assim A gente gasta mó dinheirão neles e não acontece nada, gente Cabelo continua da mesma forma Essa daqui não, sabe? Pelo menos eu me dei muito bem com essa linha aqui, tá? Esse shampoo, ele é um shampoo, sabe? Que eu considero reconstrutor, tá? Ele nem é daqueles tipos de shampoos que eu amo, assim, utilizar no meu dia a dia Porque eu prefiro shampoos mais hidratantes, nutritivos Coisa que esse aqui eu não sinto, sabe? Aquela hidratação, eu não sinto nutrição Eu sinto reposição, eu sinto fortalecimento, sabe? Quando seu cabelo tá fraco ali, quebrando Você já utiliza, você já começa a notar melhoras pelo uso do shampoo Então, é esse shampoo aqui, tá? Então, para reconstruir os fios, sabe? Ele é maravilhoso Eu só não acho que ele seja um shampoo, assim, sabe? Que deixa o cabelo bem hidratado Eu acho que ele é bem limpante Então, geralmente, quem tem os fios oleosos, mistos Deve gostar mais dele, entendeu? Quem tem o cabelo normal também deve se dar bem Mas quem tem o cabelo seco e ressecado como o meu Talvez não vai agradar Tanto é que eu utilizo ele, sabe? Somente em pós-química Somente quando eu preciso reconstruir os meus fios Eu tava até pensando em me desapegar dele De repente, até desapego Vou deixar até o link aqui Da minha lojinha lá no... No Shopee Porque, não sei Talvez eu venha desapegar dele Porque é um tipo de shampoo que eu não uso ali, sabe? Não é pra uso diário, entendeu? Eu uso ele somente quando eu faço química E agora, acho que chega, né? De química por aqui Então, eu tô pretendendo retocar os meus fios só no final do ano Então, provavelmente, eu não vou utilizá-lo aí mais, entendeu? Então, acho que eu vou desapegar Enfim, vou deixar o link da minha lojinha lá no Shopee aqui Que tem vários produtos lá, tá? Maravilhosos E quem sabe aí você pode se interessar E com preço bem camarada Bem, falando sobre a máscara Ela é aquele tipo de máscara Que eu acho que ela repõe massa Que ela fortalece Que ela é ótima para fios fracos Quebradiço, tá? Ela é maravilhosa também Utilizando, que nem eu tô falando pra vocês Ali, durante 4, 5 vezes, entendeu? Você já vai montar aí os seus fios Menos fracos Menos quebradiços, tá vendo? Você vai perceber que a quebra tá bem menor, entendeu? Até você passar o pente e ver que Sabe? Nossa, agora tá caindo um fio Dois, sabe? Quando você passa o pente Praticamente não sai nada, entendeu? Esse tipo de máscara aqui Se você está à procura de um produto Que venha cessar a tua quebra capilar Essa máscara aqui Ela é perfeita Só não acho que ela deixa o cabelo lindo e embelezado Quando você acabou de fazer uma química Ela não traz, assim, muito embelezamento Mas aí é que vem um levin, entendeu? Esse levin aqui, sabe? Ele é muito bom Ele trata e embeleza, tá? Ainda mais se teu cabelo não estiver tão estragadinho Conforme o meu está Por causa dessa arte que eu fiz, né? Eu utilizei dois descolorantes aí diferentes, entendeu? E se eu não me engano, acho que nem era de uso profissional Um deles ali Mas enfim, né? Quem nunca aprontou na vida E eu, sabe? Eu tô naquela fase, tipo assim, de viver Acontece o que acontecer Fazer o que, né? Faz parte Isso é viver Então O negócio é correr atrás do prejuízo Mas enfim Se teu cabelo não está tão estragadinho como o meu está Com toda certeza Ele vai trazer um bom embelezamento Repõe massa, fortalece Esse levin aqui E o semente termique, sabe? Da Kerastase São dois levinhos, sabe? Que eu super indico para cabelos Que estão fracos Quebradiços Precisando de reposição de massa, tá? E por aí em diante Pós-química Eles são perfeitos Bem A gente se vê novamente no sábado Então a gente se vê A gente se fala Tchau Tenha um ótimo final de semana aí Tá? E brigadão Ficam com Deus Ficam com Deus